Fala, Gamers! Vocês gostam de jogos de navinha? Hum? Tipo... A-Type, Filosoma, Gladius, Macross... Nossa, como eu jogava Macross. Gostava muito de Macross. Eu sou péssimo em jogos de navinha. Sou péssimo, péssimo, péssimo. Mas, mesmo assim, alguns jogos eu gostava. Filosoma, eu achava legal. Como eu falei, Macross. Nossa, Macross. Nós vamos ter Macross aqui no canal. Pode ficar tranquilo. Mas, antes de todos esses, o que me fez gostar do tipo de jogo de navinha, né? Esse tipo de navinha de tiro, essas coisas assim, foi um jogo que nós vamos conversar sobre ele hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Rio Salatari e você está no Cast 42. A Minha História Gamer. A sua aula de hoje começa agora. River Raid é um jogo de nave com rolagem vertical projetado e programado por Cairn of Shaw. Ele foi publicado pela Activision em 1982 para o console videogame Atari 2600. Shaw trabalhou na Atari e na Thunder Computers antes de ir parar na Activision em 1982. Seu primeiro jogo na Activision foi exatamente River Raid, que foi inspirado no jogo de arcade chamado Scramble de 1981. O jogo foi um grande sucesso para Activision e pessoalmente lucrativo para Shaw. Mais de um milhão de cartuchos do jogo foram vendidos da Activision e Shaw posteriormente fizeram o port do título para consoles Atari 5200, bem como para muitos outros consoles. Visto de uma perspectiva de cima para baixo, o jogador pilota um jato de caça sobre um rio sem retorno em um ataque atrás das linhas inimigas. O jato do jogador só pode o mover para a esquerda e para a direita. Ele não pode o manobrar para cima e para baixo na tela, mas pode acelerar e desacelerar. O jato do jogador cai se colidir com a margem do rio ou uma embarcação inimiga, ou se o jato ficar sem combustível. Assumindo que o combustível pode ser reabastecido e que o jogador consiga evitar danos, a jogabilidade é essencialmente ilimitada. Destruir pontes também servem como save do jogo. Se o jogador cair, o avião começará seu próximo jato na última ponte destruída, mas se as vidas acabarem, o jogo não tem continuo. Como era normal do Atari, né? A programação de Xiaomi em River Raid foi fantástica, porque River Raid fornecia uma quantidade excessiva de fases, que não eram aleatórias e eram repetitivas, apesar dos limites da memória dos consoles. Para o Atari 2600, o jogo com seu código de programação gráfica teve que caber em um marrom de 4Kbits. Eu acho que já falei isso com vocês no vídeo inicial da minha história gamer, né? Esse era o tamanho máximo que dava para colocar em um cartucho de Atari, que era uma das grandes diferenças do Atari 8-bits para o Nintendinho 8-bits e por aí vai. Para conseguir a façanha, o programa do jogo não armazena realmente a sequência de fases e outros objetos. Ao invés disso, um algoritmo de geração processual os manifesta, empregando um registro de mudança de feedback linear com um valor inicial codificado, que é também chamado de gerador de números pseudo-handle, por causa disso, o algoritmo gera o mesmo mundo de jogos todas as vezes que o programa é executado. A inteligência artificial das naves inimigas conta com outro gerador de números pseudo-handle, para tornar o início do movimento inimigo menos previsível, pois o valor inicial desse gerador de números pseudo-handle não é reiniciado quando o novo jogo começa. Assim como aconteceu com o Enduro, a Activision dava aos jogadores que enviassem a maior pontuações do jogo um emblema para colocar nas jaquetas, bochilas, etc. River Raid foi considerado o jogo mais divertido da época e não é à toa que é cultuado até hoje. Bom, bora para o nosso gameplay. Bom, eu preferi falar tudo sobre o jogo primeiro, porque diferentemente de Enduro, esse jogo aqui ele requer um pouco mais de atenção. Então eu não queria correr o risco de ficar morrendo o tempo todo. Por isso que eu preferi falar... Ah! Os textos... Os textos antes de começar a jogar, porque a atenção aqui ela é muito crítica. Ah! River Raid... Nossa, minha voz está indo embora o tempo todo. Deixa eu colocar aqui a outra câmera. River Raid não possui um final, apesar de terem surgido vários boatos. O jogo não tem um final, tá? Ele... Quando você chega na pontuação máxima, que se não me engano é 99.999, o contador de pontos vira pontos de exclamação, o seu jatinho explode, como se tivesse acabado o combustível, e acabou. O jogo simplesmente para. Então o jogo... É o de novo. É mais um jogo de... Da Atari, que tem fim, mas não tem final, assim como acontece com o Enduro. É que no Enduro, se não me engano, as pistas continuavam. Aqui não. Aqui o jogo simplesmente chegou na pontuação máxima. Deixa eu dar uma corridinha aqui. O jogo para. E você fica... Sem... Ai. Sem ter nada para fazer. Ah, não era para destruir o combustível. Ah, tem mais aqui. Tentar fazer uns 10 mil pontos, pelo menos, né? Tem até vídeo no YouTube mostrando o final do jogo, mas não existe, tá? River Rage não possui final. Inclusive, saiu uma demo. Acho que para o Windows de River Rage, um dos ports. Saiu para o Windows. Esse jogo é muito legal. Ai. Nossa. Eu passava horas jogando isso aqui com meu pai. Ah, eu virei o controle, mano. Caramba. Aqui. Morre. Não. Mano, duas vezes no mesmo lugar, cara. Que isso? Pô, é difícil. Não pensem em vocês não, tá? Faz o seguinte aí para mim. Manda no comentário a maior pontuação que você fez até hoje. E se você está curtindo aqui, ajuda o canal a crescer. Não esquece de dar a voadora no like. Faz o algoritmo do YouTube gostar de mim. E o meu vídeo acaba sendo recomendado. Manda para mim nos comentários aí. Qual a sua maior pontuação em River Rage? A minha não é muito alta, não. Eu estou tentando chegar aqui. Passei dos 10 mil. Yes! Passei dos 10 mil. Já valeu, já. Beleza. Eu tinha um outro cartucho de River Rage. Que era Super River Rage. Mas o cartucho era tão zoado. Que chegava em uma fase que você não tinha como passar. Não dava para passar. Não tinha para onde fugir. Eu fui tentar acelerar, mas não deu. Vamos jogar para a esquerda agora. Agora vai, hein. Agora vai. Agora vai. Opa! Lembrando que eu estou jogando o controle do Xbox One. Ele é bem mais sensível que o controle do Atari. Ah! Isso às vezes até atrapalha. Corre! Vem! Anda! Isso às vezes... Ah! 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 Tchau! 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 Tchau!